Música Quinta-feira 28 de novembro de 2019 Começa o velório aberto ao público de Gugu Liberato em São Paulo O velório aberto ao público de Gugu Liberato teve início pouco depois do meio-dia desta quinta-feira, dia 28, na LESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Na Avenida Pedro Álvares Cabral, 201 Na região do Parque Ibirapuera, zona sul da capital O corpo chegou por voltas às dez e meia no local, que estava fechado para familiares e amigos em uma cerimônia íntima Centenas de pessoas formaram fila desde o fim da madrugada no local, para ser despedido do aposentador de televisão Foi montada uma estrutura de fila para organizar a entrada no sagom da Assembleia Onde está o corpo exposto em caixão aberto A assessoria de Gugu pediu que os visitantes não fiquem mais de 30 segundos dentro do local Para garantir que todos os presentes possam se despedir Outro pedido é que não haja contato entre o público e os familiares e amigos do apresentador Que estarão em espaço separado no local, em respeito ao seu momento de luto O velório irá até dez e meia de sexta-feira, dia 29 Quando o corpo do apresentador será levado ao cemitério de Estesimane no Morumbi, zona oeste, para ser sepultado no jazigo da família Além de esposa, filhos e mãe do Gugu, também estiveram presentes algumas personalidades como o governador de São Paulo, João Dória, PSDB E também Silvio Santos enviou ao velório de Gugu Liberato uma coroa de flores O apresentador assinou uma faixa em uma das coroas de flores entregues à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Lespe Localizada nas proximidades do Parque do Ibirapuera, onde ocorre o velório de Gugu Nesta quinta-feira, dia 28 Na coroa, Lesse, condolências de Silvio Santos Silvio cancelou as gravações que faria no SBT nesta quinta-feira, dia 28 As gravações costumam ocorrer entre três dias, semanalmente, terças, quintas e sábados Embora tenha mantido as gravações no sábado e na terça, mesmo de luto, chefão do SBT, vai quebrar a rotina No sábado, dia 24, pouco após saber sobre a morte do amigo de longa data Silvio encarou as câmeras para gravar os jogos do Pontinhos como agendado De acordo, ele foi informado por sua esposa, Isa Bravanel, e ficou abalado Tanto que decidiu não falar sobre o assunto publicamente até agora O que torna toda a questão ainda mais triste, gente É a revelação de Sônia Abrão Que os amigos iriam se reencontrar assim que Gugu retornasse ao Brasil Eles tiveram uma longa conversa Conversaram sobre tudo Os domingos, programação, balanço profissional dos dois Dos dois como artista e ídolos da TV brasileira Diz, ao fim, eles combinaram um reencontro E no final, eles acertaram o encontro que seria na volta do Gugu ao Brasil Eles iriam conversar novamente O que seria, gente, essa conversa, ninguém sabe Então ficamos por aqui Até o próximo vídeo aí Sobre mais informações sobre o velório do Gugu